E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Battletech, o nosso bom e velho versão modded do jogo, Season 2. Eu tava assistindo os vídeos que eu gravei ontem, tá gente, que foi tudo que vocês viram até agora, foi numa sentada só. Eu percebi que eu não tô explicando bem as coisas. Desculpa, eu vou tentar melhorar isso, tá? Eu não expliquei que Death From Above dá 2 hits melee, eu não expliquei que dá dano nas pernas e o dano é metade do dano melee e por aí vai. Tá, então eu vou tentar explicar melhor as coisas um pouquinho, desculpa. Bom, dito isso, vamos entrar aqui no Barracks que a gente tem um novo integrante, tá? Foi literalmente clonado, que é o Sr. Hellcounts, o que significa que o Sr. Wolf Bane vai ser mandado embora, tá? Que é a mesma pessoa, tá bom. A gente tem que ler mais uma Bia. Esse aqui é o personagem do Wester, tá gente? Então vamos lá, Kalsain e Hellcounts, o nome dele Gabels e Uruk, que na verdade são o nome dos gatinhos, e o nome dele é Wester Steiner. Então vamos lá. Wester é um filho de uma casa nobre do clã Steiner. Ok, como se não existisse casas nobres, eu não sei, bom, enfim. Onde seus antecessores... Antecessores, Vanguard não é Ancestors, é a mesma coisa, mas você pensou em inglês. Onde seus antecessores foram prodígios nas guerras? Olha só, o cara usando até ponta e vírgula, hein? Vixi, o neguinho levou a sério o bagulho que eu falei da gramática. Aos 12 anos, por livre e espontânea pressão, entrou para a escola militar. E depois de ponta e vírgula, a letra é maiúscula, viu, Bruno? Ainda que com notas e desempenhos horríveis, os militares ainda acreditavam em seu potencial por vir de uma boa família. Aos 18, entrou na academia militar, onde começou seus treinos para se tornar um Mac Warrior. E uma das provas, para colocar mais pressão na tentativa de conseguir um melhor desempenho, levou seus gatos, Gables e Uruk, no cockpit do Mac. O que resultou num desempenho incrível e uma cara de espanto do piloto. A partir de então, sempre levou os gatos consigo, mesmo nos treinos. Tendo bons resultados, mas apenas com Firestarter. É, vocês já estão vendo onde isso aqui está indo, né? Com exceção da técnica de Death From Above, no último teste, o Wester foi expulso da academia e deserdado da família por descobrirem que os gatos faziam quase toda a pelotagem. Em suas tentativas para não morrer de fome, conseguiu poucos trabalhos mercenários. É, alguns trabalhos mercenários, né? Se o cara é melhor. Onde conseguiu começar a corrigir a única falha dos gatos, o Death From Above. Talvez por hábito, os gatos que sempre caíam em pé tinham dificuldades em fazer o mesmo com o Mac, onde entra o trabalho do seu lacai, quer dizer, humano, onde começou a ganhar algum respeito dos gatos, sempre aparecendo com algum mágico arranhão no canto da cara quando o Mac caía. Ainda assim, eram poucos trabalhos. E levar dois gatos no cockpit não gerava muita confiança, resultando em poucos trabalhos. É, a gente entendeu, Bruno, você não precisa ficar com redundância de citar trabalhos 40 vezes na mesma oração. Motivo pelo qual foi encontrado bêbado em um bar qualquer. Os poucos que conhecem a verdade sobre a pilotagem o apelidaram de Hell Counts, devido a sua única habilidade com lança-chamas. Tá? Deixa eu contar, porque esse aqui tem um lore do porquê esse personagem existe, porque o lore dele é esse, tá? Pro pessoal do Apoia-se que ainda não sabe, no canal do Discord, do Apoia-se, sempre que eu tô fazendo praxerun de jogo, que dá pra fazer no meu notebook e não no PC, eu fico com a live aberta lá pra vocês verem eu sofrer. E foi por conta dessa lore aqui que eu aprendi que pilotagem é a skill mais importante do jogo. Quando você bate no melee com o mech, quando você dá death from above, a skill que usa o check pra ver se você vai cair ou não é pilotagem. Por isso que pilotagem é super importante, é mais importante do que gunnery, tá certo? E foi por isso que eu critiquei o Baradu em falar que gunnery era a melhor skill. Não é, tá certo? É pilotagem. Por isso. E direto e reto, toda vez que eu dava death from above com o Hellcounts pilotando o Firestarter pra dar death from above junto de Flaming, Flamestrike, ele caía no chão e alguém focava ele e o mech era explodido. Aí o Bruno inventou esse lore de que quem pilotava eram os gatinhos e os gatos acostumados a cair em pé, tá? É daí que veio todo o rolê. Então, pessoal da Apoia-se, tá? De novo, se alguém não tem o link do meu Discord, isso vale pro canal inteiro, me fala. Eu sempre coloco de vez em quando nos comentários do vídeo. No episódio 30 do XCOM, da série do Kimera Squad, tem o link lá. Eu vou pôr também aqui, com certeza alguém vai me cobrar. E vocês sempre são bem-vindos pra assistir, tá? E esse perk de ver eu jogando practice run é um negócio exclusivo do Apoia-se, tá bom? Beleza, então vambora. Continuando aqui, a gente vai fazer os skills dele. Ele vai ser um dos nossos pilotos milis, então vamos focar rapidinho aqui nas coisas que são essenciais pra mili, beleza? E agora a gente tem que focar o restante das skills inteirinha aqui. Eu nem vou gastar os pontos em Gunnery, beleza? Enquanto mais rápido a gente chegar em Jaggernaut, melhor é. E vocês já perceberam já que esse piloto aqui é o piloto do Firestarter. Então, sempre que eu for usar Firestarter, é o Hellcounts que vai vir na missão, tá certo? Personagem do Sr. Bruno Wester. Beleza? Então tá aí, Bruno. Esse é o personagem que você tanto queria, tá? Os gatinhos pilotando. E, de novo, o personagem original, tá? Que é o Wolf Banes, é garantido você pegar se você fizer os passos que eu fiz no Detonado até então, tá? Ele é scriptado. Assim como o próximo personagem, que é a Batata do Mac, que também é, que é o Cookie. Beleza? Eventualmente a gente vai pegar ele. Tá bom? Então tá aí, tá os atributos dele aí pra vocês. Vambora, a gente tem mais gameplay pra fazer. Então confirmar. Dá uma olhada se não ficou... É, já ficou. Então vamos lá. Hora de fazer os level ups. Vamos pegar as skills do Abomination. O Abomination, eu tava querendo fazer ele melee também, mas eu lembrei de uma coisa importante. Não adianta ter mais do que um piloto melee, porque dificilmente você vai usar, tá certo? Então eu vou focar em pegar ele logo o pilot, o JCPilot, porque ele é um dos nossos pilotos de MacLev. Tá certo? Então vamos lá. Confirmar. Tio Dinho vai pegar o Breaching Shot, tá? Agora vai começar a brilhar um pouco mais esses personagens. Multishot vai ser nosso senhor, nosso pastor de agora em diante. Beleza? Tá, o Hellcounter a gente já fez. Na Mosca. O Na Mosca, mesma coisa, é nosso piloto de LRM Bolt, tá? E por mais que seja interessante pra um LRM Bolt você ter Master Tactician, Dificilmente eu ponho o LRM Bolt em Mac de Assalto, tá certo? Mas vamos ver, beleza? Então com ele eu também vou pegar isso ou não. Eu dou tanto valor assim pra ter Artemis, porque deixa eu explicar pra vocês entenderem a minha lógica aqui, ó. Tem um mod de cockpit que chama FCS Artemis e tem o FCM, acho que é Advanced em alguma coisa, eu não lembro, Advanced Gunner, eu não lembro o nome dele. Mas ele dá Breaching Shot. O Artemis é pra você poder usar tecnologia Artemis nos seus mísseis. Então, e eles são exclusivos, ou você usa um ou você usa o outro. E é excludentes, não é que seria a palavra correta? Bom, enfim. Então, vocês entenderam, é um ou outro. Então eu tenho duas escolhas. Ou eu perco o Breaching Shot, quando eu quiser que ela use Breaching Shot, eu tenho que pegar o outro módulo, é uma opção, tá? Pôr o módulo que dá Breaching, e aí eu vou ter o 1 de iniciativa do Master Tactician, ou seja, ela sempre vai agir antes de todos os outros Macs, beleza? Do peso dela, claro, tá? Puxa ela um adiante na iniciativa, é um jeito. Ou eu conto sempre com poder usar o Artemis e abro mão do Breaching Shot, tá? Breaching Shot é importante pra qualquer Mac, certo? Que não seja Scout, lógico, porque é bom você poder ignorar a Cover. Isso, na prática, dobra praticamente o dano de uma arma sua. No caso de LRM, não é tão importante assim, que foi, inclusive, o motivo do porquê eu aumentei o dano do LRM de 4 pra 5. É porque cada estágio que você coloca de Cover, ele vai perder 1 de dano. Ele perde 20%, 40% e 60%, dependendo se é Floresta, se é Floresta com Guard, se é Floresta com Guard, com Entrant, entendeu? E isso tira, periodicamente, 1, 2 e 3 de dano no LRM, se ele tiver fazendo 5, certo? Com 4, também é porque o número é arredondado pra baixo. Mas se o cara tiver em Full Cover com Brace, você faz 1 de dano só e deixa o LRM bem ruim, tá certo? A arma ficou mais balanceada desse jeito. O Breaching Shot ignora essas 3 coisas, só que eu só posso atirar um LRM. Do jeito que o LRM tá feito, é muito improvável que eu vou fazer um Mac, tipo o Nova Cat, com um LRM 90. É muito mais provável que o que vai estacionar é um LRM 40, talvez um LRM 60. E aí eu tenho a opção de atirar em 3 alvos diferentes e ignorar a cover dos 3, só que eu perco o Artemis se eu fizer isso, tá certo? Se o gameplay fosse do clã, eu nem estaria discutindo isso. Eu com certeza ia deixar a Breaching Shot pra lá porque... Desculpa, eu não ia pegar o Breaching Shot, eu não ia ter essa escolha, porque os Macs do clã são mais papel. E você não quer expor muito o teu LRM Bolt, porque provavelmente você vai estar num Mac pesado, que é mais frágil, tá certo? Então, como é Inner Sphere, Inner Sphere a gente vai usar menos mísseis porque os lançadores são mais pesados. E o Breaching Shot meio que perde um pouquinho do valor dele, ou ganha valor, no caso, tá? E eu vou poder expor mais os Macs e o Artemis também vai ser importante. Tá? Ficou confuso o que eu falei, eu sei. Mas deixa eu explicar de um outro jeito. Os Macs do clã são frágeis. Você geralmente vai estar atirando de muito longe atrás de cover com o seu LRM, beleza? E aí o Artemis é inútil. O Artemis não funciona se não for Direct Fire, tá certo? É, eu fiz o código pra isso. Dois dias da minha vida jogado fora. Então, o que acontece é que Breaching Shot é mais valioso pros Macs do clã do que pros da Inner Sphere. É isso que eu tô tentando dizer. Só que, por outro lado, o Artemis é mais importante pros Macs da Inner Sphere, porque você vai geralmente estar expondo aquele Mac. Só que, como você tem menos lançadores, fica mais fácil de você escolher, em vez de três alvos, dois alvos só e atirar uma LRM-20 em cada um deles. E o Breaching Shot também tem mais peso. Então, é uma decisão mais difícil, tá certo? Mas vamos lá. Vamos pegar o Breaching Shot. Iniciativa é um trem que dá pra jogar em volta. Isso daqui vai fazer falta mais pra frente. Tá? Espero que... Eu sei que ficou bem confuso, mas acho que deu pra vocês entenderem. Tá? Plá, plá. Mesma coisa. Breaching Shot. Tem nem o que ver. E o Tio Vanguard aqui, a gente tá esperando a XP pra pegar esse Pilot, tá? E como vocês podem ver, o meu personagem tá ficando um pouquinho atrás no número de skill, eu acho, certo? É, sim e não, né? É porque a gente gastou um pouquinho em Gunnery, tá certo? Tá mais ou menos junto do Abominent. Na verdade, eu tô um pouquinho à frente, né? Não porque eu teria que gastar aqui, ó. Ficaria 700 XP e ele tem 620. Não, ainda tá 80 pontos na frente, tá, tá, tá. É porque a gente fez aquela missão de duelo, porque era pra estar um pouco atrás. Tá certo? Então, beleza. Dito isso tudo, vamos fazer as missões. Tá. Então, a próxima aqui. Um Assassinate, tá, é só uma skill. O Savage é horrível, mas vamos lá, vai aqui, né? Aí aqui é o seguinte, ó. Se eu pôr o Savage aqui, eu não tenho muito ganho. O que eu quero fazer é garantir que eu posso escolher uma peça pra gente poder pegar um pedaço de um Mac, tá certo? E como o Payment desse Savage é péssimo, é, nem adianta. Tá, eu poderia abrir mão do Payment pra pegar a reputação, mas não muda a reputação, tá? De tão ruim que é o Payment desse contrato. Então, isso aqui é o melhor que a gente pode fazer. Vamos aceitar. Esse contrato aqui vai ser Face Roll, tá? A primeira missão do dia, então o foco é esse mesmo. Beleza, a gente tá com o Enforcer agora, né? A gente substituiu algum Mac nosso por ele. Deixa eu arrumar a lence aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um Enforcer aqui, tá? Trocar os dois de lugar, pôr na mosca no Panther. Esse Enforcer tá usando o quê? Que eu nem lembro o que eu fiz. Pus o CPC nele, não puse. Não, três Large Lasers, tá? Três Large Lasers. E o Panther tá de cão de partículas. Outra coisa, eu instalei um mod de áudio e eu troquei, tá? Eu peguei só o arquivo que me interessava e eu troquei o som do PPC pra ser o barulho do Mac Horror 4. É a preferência, tá? Junto do modpack pra vocês, tá? A partir desse vídeo. Quem que eu vou pôr aqui? Vai o Absod mesmo. Tá? Large Laser tem três. Eu sei que é porque PPC é mais importante acertar com o Britting Shot. O Panther só tem uma arma. O Britting Shot vai funcionar sempre. Tá? Lógico que ele é essa. Pôr o nosso Locustzinho aqui. Colocar Tio Guard pra pilotar ele, porque se der merda não morre o piloto. E beleza, a gente tá começando a ficar com uma força forte. Essa missão aqui, como eu falei, é push-over. Eu vejo vocês depois do load. Beleza, então vamos lá, gente. A gente vai estar lutando contra pirata, tá? Pra variar, é um middleman, né? Seria um intermediário. Então, tem muito especial. Bora. Mas a gente... A gente nasceu perto. Só pelo enemy contact ali já deu. Então lá, a gente tem que matar a lance dele e depois matar o pirata. Eu não tenho a mínima ideia. Isso parece um Huntback pela silhueta. Seria um bom Mac pra gente pegar. Até o Huntback, eu acho ele o melhor Mac de 50 toneladas do jogo, por conta do Quirk dele de Battle Fists. O que que a gente tem? Ah, esse aqui é um veículo. Deixa eu dar uma olhada em volta. A gente tá num canto do mapa, literalmente, tá? Essa linha amarela aqui, ó, é a borda do mapa. Tá certo? Então, não vai ter nada atrás da gente. O que que é você? Um Galeon e um Hornet. Beleza. É, eles estão com spawn protection, então não é uma boa a gente agir antes deles. Não adiantou muito contra o Hornet, mas vamos lá. Quero ver o que que o Galeon faz. O Hornet não é ameaça, tá? Os veículos que são. Beleza, eu vou dar mais um Reserve pra os nossos Macs médios agirem antes. Porque o nosso Tag tá, acho que, com plá-plá, não é? É, é com plá-plá. Então, vamos lá. Outra coisa que eu não falei pra vocês é o seguinte. Armas que colocam debuffs no alvo, seja o debuff que for, ele não processa no turno do Mac. Então, se eu tivesse, por exemplo, usando um míssel com ácido aqui, que faz o alvo levar mais dano das outras armas. Não importa a ordem que eu atirar, tá certo? Essa ordem aqui é pra coisas do tipo que o Locust faz. Eu uso os SRM antes pra abrir a armadura e depois atiro com a Machine Gun no interno, sabe? É pra isso que isso serve. Então, não é pra roubar Intag, LRM, essas coisas, tá certo? Toma cuidado com isso. Bom, aqui é simples. É só pisar no Galeon. Talvez mate ele com uma só. Shadowhawk bate meia, cinco de dano. Mata com uma só. É, talvez. Vamos lá. É, mata porque faz o dobro de dano, tá? Ataque melee é poderoso contra veículos, porque veículo leva o dobro de dano melee, tá? Eu esqueci disso, desculpa. Beleza, agora é a vez do Dio. O Dio tá de 40 mil LRMs, não é o foco. Vamos pegar o nosso Enforcer. O que que a gente tem aqui em cima? Um suporte veículo, que tá com SRM-6. É, SRM-6 não é das armas que eu mais tenho medo, não. Porque essa montainha aqui tá bloqueando o tiro, só Jesus Cristo em toda a sua sabedoria, sabe? Vamos pular, então. Aqui dá o range. Qual que é a chance? 22.8, meu Deus. Tá, então peraí que a gente vai ter que pensar um pouco melhor. Vamos pegar o na mosca. Por isso que é importante você ter alguém com sensor lock. Vamos dar um sprint safado pra cá. Vamos dar sensor lock aqui no Hornet. Lembrando que o Hornet, por natureza, ele já tem mais dois de dificuldade de acertar. É como se ele tivesse um a mais de vazão do que ele tem aqui. Aí, beleza. Agora o que a gente vai fazer é pegar o vanguard. Dar um sprint aqui. É, a gente nunca vai estar em alcance pra acertar ele com as machine guns, infelizmente. Mas a gente pode tentar acertar os SRMs aqui. Então vamos lá. Mesmo 37 só, melhor do que zero. É, acertou quase nada. Normal. Hornet é um bichinho chato de acertar. Mas vamos pegar o Enforcer aqui e tentar fazer algo produtivo. Qual que é a chance de acertar esse veículo? 37 também. É, chances baixas. Vamos dar sprint aqui, então. Aí, aqui é o lugar que eu quero ir. É esse morrinho aí que é o que tava atrapalhando a gente acertar. Então vamos lá. 30 é o melhor que nós vamos conseguir. Beleza? A gente errou os três lasers, porque, né... A probabilidade era o quê? 30 vezes 3, né? Eu sou horrível de probabilidade, tá? A chance é sempre 50%. Falo mesmo. Então, aqui... Vamos ver. A gente tá no range dos LRMs ali e ali em cima a gente pode acertar o AC5. Então vamos fazer os nossos multishots mágicos, ó. Tá? Alvo A. Alvo B. E ele já escolheu o que eu queria, então é só pregar a bala. Tá, mec que tem muita arma de maneira geral, multishot, sempre é importante pra você poder fazer esse tipo de coisa, tá? Beleza? Beleza? Agora é hora da gente brilhar com esse locustizinho aqui. Ah, eu tô meio assim de pôr ele aqui, porque eu vou virar ele de costa pra galera lá atrás, tá? Mas paciência. Eu espero que eu não me arrependa dessa decisão. Então vamos lá. Bom, se os SRMs acertarem o suficiente pra abrir ele tá morto. Então, bala. Acertaram. E? É, a gente não pegou nenhuma caixa de munição, infelizmente. Tá, isso aí foi tiro de MS, tá? Só que, de novo, como eu expliquei pra vocês, SRM é bem difícil o MS fazer alguma coisa contra. Isso aí é de propósito pra não neutralizar o poder de uma arma que não era pra ser parada por MS, tá? Como vocês viram ali, tá fazendo o papel dela. Beleza? Agora é o turno do Tio Panther. Vamos lá. Ah, eu quero dar sensor lock nesse cara. A resposta curta e grossa é não. Ah, meia três. E aqui? Cinco zero. Cinco zero é bom bastante. Beleza. Acertou o PPC. E, como vocês podem ver, ignorou a cover dele, tá? Isso aí é o que o Britain Shot faz. É como se o inimigo estivesse no aberto. Não afeta a chance de acerto, mas afeta isso. Então, aqui, ó. Vamos mover ele pra cá. Mesma coisa, dois targets. Então, lá, multi-target. Alvo A. Alvo B. Ok? Os targets são esses mesmos. Então, vamos lá. Ok. Foi bom o round. E você dar multi-target, tá? Não tem penalidade nenhuma na tua chance de acerto, tá, gente? E, de novo, isso é muito importante pra na hora que você estiver usando mechs com armas híbridas. Que é o caso, por exemplo, do Shadowhawk. Beleza? Eu quero o tag lá em cima. Heavy Rifle aqui embaixo. E é isso. Se o Heavy Rifle acertar, ele provavelmente morre. Claro que errou. Claro que errou o laser também. Eu tô vendo essas coisas, hein. Ah, opções. O Enforcer, vamos tentar pegar lá em cima. Nossa, que chance de acerto horrível. Bom, aqui é ainda mais horrível. Tá, vamos lá. Três Large Lasers, pelo menos um deles tem que acertar. Tá bom, já. Era 50% de chance. Por quê? Vanguard. Porque eu ia acertar, eu ia errar. Só tem essas duas possibilidades. Fala isso pro teu professor de estatística. Se você estiver estudando alguma matéria de engenharia, que vocês vão ver o que é o mundo queimar. Tá, vamos tentar de novo matar esse carinha. Eu sei que o que eu tô fazendo aqui não é a coisa mais inteligente do mundo. Mas eu tenho um plano B, que é Brace. Se não era Brace, era Vígina. Se era o botão do lado. Foi mal. Vamos ver quantos mísseis pararam. É, um só, tá? E foi o cooldown inteirinho do MS. Como vocês podem ver, tá? SRM... Ai, errou. SRM é literalmente inútil contra... Desculpa. MS é literalmente inútil contra SRM, tá certo? É isso que eu queria que vocês percebessem. A gente consegue dar um soco nas costas dele? Consegue. Vamos tentar na base do soco aqui. Beleza? Pegamos o CT dele. Cuidado ao fazer isso com o teu mech de suporte, tá? Porque tinha uma chance alta ali, deu cair no chão. Beleza? E foi mal o misplay do Locust aqui. Então, beleza? Tito o Enforcer. Não vamos dar sprint pra tentar... Não esquentar mais do que precisa. A gente ainda pode dar mais um outro off strike aqui. Então, vamos lá. Chance 5, 6. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um precision strike. Que aumenta a chance pra 7,9. E aí eu posso mirar na lateral dele aqui. Se os 3 tiros baterem na lateral, ele tá morto. Tá. Ótimo. Valeu o precision. Uma coisa que o Rogue Tech faz bem, que eu realmente gosto, é que o Call Shot não precisa de gastar resolve pra fazer ele. E ele tem uma penalidade de precisão pra acertar, e não um bônus pra acertar. É mais realista, tá? Porque, lógico, você tentar acertar uma parte específica do mech é mais difícil do que você simplesmente mirar no centro de massa. Eu achei legal essa modificação do Rogue Tech, mas isso aí tem que mexer nos arquivos, que eu de verdade não tô com paciência pra aprender como. Vamos lá. Tito o Pla Pla. Tá, a gente tem que vir aqui, ao nosso próximo alvo. Então, vamos tirar o Vanguard daqui enquanto a gente ainda pode. É, imaginei que ia ter esse problema. A gente não vai conseguir subir nessa montanha sem jumpjet. Tá, ok. Onde que é o alvo? O alvo é lá na casa do cacete. Então, com o Vanguard, vamos só mover ele pra cá. A gente acha que consegue passar por aqui, talvez. Beleza. Tinha na mosca. Só dar um sprintzinho pra cá. A gente vai dar um sensor lock nele. Tá, ter um Mac Warrior seu com sensor lock é sempre bom, tá, gente? Não dispensa o valor de um sensor lock, não. Tá, esse é um Heavy Wheel de APC. Esse Machine Gun Ray é uma arma que é valiosa, tá? A gente gostaria de pegar ela, se possível. Aqui, vamos começar a dar os jumps. Beleza, pau nele. Vez do Pla Pla. Vai ser fogo indireto de qualquer jeito, então vamos lá. A maior vantagem de LRM, de maneira geral, é fogo indireto. Só que, olha só, a gente tá dentro do Minimum Range. Beleza? Toma cuidado com isso, tá, gente? O indicador de tiro do jogo, ele não fala real do que tá acontecendo pra você. A gente consegue passar pra cá, sim. É, consegue. Nem vamos perder o tempo pulando aqui, não. Aproveitar pra esfriar um pouquinho o Mech. Beleza? Aqui a gente vai dar reserve. Na mosca. Bom, a gente já deu o sensor lock nele no último turno. Então, ao invés de pular com ela... Na verdade, pular ainda é a melhor opção. Vamos pular com ela pra cá. Beleza? Vamos dar outro sensor lock, porque não tem coisa melhor pra fazer. Isso aí dá refresh no cooldown. Beleza? O Vanguard vai ficar quietinho ali. Eu disse, vai ficar quietinho ali. O motivo disso é porque ele tá com uma evasão bizarra, tá? Então não tem por que eu mexer ele agora. Aí, o reforcer nosso vai ter tiro aqui. Beleza? Vamos derreter agora o cooling dele, porque a gente pulou, tá? Pular e atirar ao mesmo turno gera bem mais calor do que o normal. E pau nele. Insertou um laser só. Não tem problema, tá bom bastante. Agora é a vez do Pla-Pla. Vamos colar a queima-roupa aqui pra gente tentar dar logo um heavy rifle na boca dele. Inclusive, eu devia ter ajudado com o Pla-Pla antes, tá? Que eu ainda demoro um pouquinho pra acostumar com o Tag. Foi mal. Aí, a gente acertou o AC-10. Demo um crítico numa machine gun. Com ela. Eu vou dar sprint. Ou vou dar jump. Vamos lá, jump. Só pra não ter risco nenhum de bater no Shadowhawk aqui do lado. Vai lá, Dio. Sem desculpa pra errar esses tiros, hein? Eu vi você errando essa C5, Dio. Queima-roupa com mais de 70% de chance. É isso que eu gosto dos meus pilotos. Bom, aqui com ele, vamos começar a arrumar pra cá. É isso aí. Bad decisions in high speed. Boa e velha machine gun. Com tracer round ainda. Interessante. Beleza. Agora vamos continuar arrumando pra cá. É que a gente tá muito longe de qualquer coisa, tá? Então, o Locust tá bem seguro. Não precisa preocupar com ele levar tiro. Acho que os espertos já estão percebendo que eu tô querendo fazer coisas estúpidas com esse Locust. Mesmo esquema. Pular sensor lock. Tá, vem aqui. Vamos pegar o Abomination. O motivo de eu ficar chamando o Abomination de Abomination é por causa da série do Apoia-se do Battle Brothers. Ignore. O nome dele lá era isso e eu fiquei uma semana treinando pra pronunciar. Valeu, Thiago. Ok, pau nele. Agora que não precisa ele acerta os três tiros. E ainda espalhou um tiro em cada componente. Acabar logo com essa brincadeira aqui. Pregar o Pla-Pla. Tá? É só ele acertar que ele vai destruir o veículo. Detalhe, tá? Esse hit que ele deu teria matado o veículo de qualquer jeito. Então, todos os tiros que a gente deu nele ali foram desperdiçados, tá? Mas, de novo, não tinha como eu saber. Isso aí não foi misplay. Eu só tentei o mais rápido possível. Então, agora vamos correr pra gente alcançar o Locust. E assim, ó. É sempre legal você ter um Mech do seu time com Jump Jet, tá? Como vocês puderam ver aí. Beleza? Ele não vai se mover, eu acho, tá? What do you want? Beleza, vambora. Aí deu certo. Vai dar pra passar por aqui. Se pá, a gente vai solar esse Huntback com o Locust. Eu não sei que o Locust leve um tiro de AC-20 no meio da boca. E aí eu vou passar uma vergonha que eu sei que vocês querem ver eu passar. Então, vamos lá. É totalmente estúpido, tá? Eu devia ir com a lença inteira, mas... Só pra dar emoção na missão. Sim, Commander. O único problema desse Enforcer é que, como a gente tá correndo em cima da linha vermelha, ele... A mobilidade dele é péssima, tá? Então, a gente tem bastante poder de fogo nele, mas a troca é meio pesada. Aí lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia se o jogo tava usando multicore ou se era o meu programa de gravação? Agora eu sei, é meu programa de gravação. Eu testei isso antes desse episódio, tá? O jogo até usa, assim, multicore com o mod que faz ele fazer isso, mas, sério... Ele sempre pega um core seu, bate 100% nele e o resto... Ele usa o que dá, sabe? E eu perdi o referencial. Que é mais ou menos aqui, tá? Eu fico perguntando se quem fez esse áudio do Tex realmente foi o Tex. O Tex é um carinha que fala... Ele fica fazendo o lore do BetoTec, né? Tipo, ele faz vídeo de YouTube disso. E a voz é bem parecida e o nome é parecido. É o mesmo, na verdade. Então, tem curiosidade saber isso. E a gente tem mais ou menos o mesmo senso de humor. Por isso que eu gosto dele. É bom pra ir. Então, vamos lá. O que é o plano? Missão de assassination só não é minha missão favorita, pelo que vocês estão vendo agora, tá? Tem muito disso de arrastar os mechs até o assassination target. Que eu não acho um bom game design, pra falar a verdade pra vocês. Vamos ver se era mesmo um hunchback. É, hunchback. 4P? 4P. Laser Bolt. Ah, eu não gosto muito desse hunchback, tá, gente? Então, não vou fazer muito esforço pra pegar ele, não. No entanto, vamos começar a pegar bala nele. Aí, vocês perceberam que eu fiz 4 de dano por missão? Se eu tivesse breaching shot nesse locuste, que, óbvio, não faz o menor sentido eu ter, mas se eu tivesse, eu podia ter atirado um launcher só, que eu teria feito o mesmo dano. Aí, você fala, vamos guardar, qual é a vantagem? A vantagem é que você economiza, além de munição, geração de calor no seu mech. Got it! Max speed, no shooting. Receiving você. A gente já vai conseguir dar um fogo indireto aqui pra dar um suporte. O Pla-Pla talvez consiga também. É, consegue, tranquilo. A vantagem de LRM é isso, tá, gente? O uso da arma é pra você ficar lá de longe dando peco enquanto se aproxima do alvo. Se você tentar jogar desse jeito, só atirando de longe, vocês vão perceber que você não vai fazer muito dano, do jeito que eu fiz o LRMC agora, tá? Que é, isso é até meio lore friendly, tá? Tipo, no jogo, no lore do jogo é assim que LRM é usado. Ele é uma arma devastadora, mas é extremamente difícil de usar. E os jogos, eu não sei porquê, se recusam a usar LRM dessa maneira. Olha, isso aqui é extremamente perigoso, tá? Então, eu não vou fazer de cara, porque eu corro o risco do Hunchback literalmente virar pra trás, dar um socão no meu Locust e levar uma só nele. Porque Hunchback tem um perk que chama Battle Feasts. O melee dele dói muito, tá? É 93. Se ele acertar meu Locust no braço, o dano vai propagar tanto que tem uma chance boa de destruir meu CT, tá? Então, é por isso que eu não tô usando. Beleza? Aqui, vamos pegar a bala nele. E outra coisa sobre a Machine Gun. Se você tiver em Cover, beleza? Qualquer Cover que seja, o dano dela cai pra 1, tá bom? De novo, é por isso que eu deixei o dano dela 2 e não 3, por exemplo. Eu não quero dar Sensor Lock nele com o Panther, porque eu vou encorajar ele a dar melee no meu Locust. Eu não acho que isso é uma boa ideia, tá? Beleza? Foi no Shadow Rock. Errou todos os tiros. Feio. Então, vamos lá, Bominente. O que você vai fazer, Bominente? Eu vi que tem um ponto aqui que ficou vermelho o negócio. Ah, tá, mas tá bloqueado de qualquer... Aqui que não tá bloqueado. Vamos lá, só pregar a bala. O Huntback 4P, de maneira geral, não é o Mech perigoso, tá? O Huntback que é perigoso, acho que é o 4H, o 4K, sei lá. É o que usa C20. Eu devia ter agido com o Pla-Pla primeiro. Me expliquei de novo. Toda hora eu tô errando o Tag. Foi mal. Bom, aqui é só pregar a bala. Não tem segredo. 2G, o mesmo esquema. Beleza? Vamos ver se a gente termina ele agora com o Vanguard. Beleza? E a posição... Eu vou arriscar um pouquinho. Ok, aqui a mira tá ótima. E aí a gente vai dar um Precision Strike. Vanguard, pra que esse Precision Strike? Pra dar 9-9? Não, pra eu poder escolher o CT. Exatamente, a gente abre ele com os SRMs. Dá crítico com as Machine Guns. 3 salvas de partes. Sucesso. Beleza? Então, eu gosto muito do Locusti pra fazer justo isso. Lógico, mechs pesados e de assalto da Inner Sphere, você provavelmente não vai conseguir dar um one-shot desse jeito. Beleza? Mas mech médio ele faz de uma maneira bem consistente. Tem muitos poucos mechs do jogo que são mais blindados do que o... o Hunchback da Inner Sphere. Tá não, do clã. Do clã é meio papel. Beleza? Vamos lá. 350 de XP, bem pushover. E aí a gente pegou as três peças. Vamos ver se a gente pegou alguma coisa que não tem como eu falar não aqui. Essa munição Tracer aqui ia ser muito bem-vinda, mas não precisa dela ainda. Olha, por mais que o Hunchback seja um mech bom, eu acho que essa Machine Gun Array aqui, como a gente só vai pegar uma peça garantida, é um call melhor, tá? Porque é muito improvável que mesmo que eu pegue uma peça do Hunchback, a gente pegue as outras duas, então... E eu não sou muito fã dessa versão do Hunchback, tá? Eu achei ela a pior versão dele. Então, paciência. Como eu falei, tá? Infelizmente a gente não pegou o Tracer, que era outra coisa que eu queria, mas a gente pegou mais um Core 120. Missãozinha bem meia boca, tá? Essa é a última missão que não seja duelo de meia estrela que eu vou fazer, tá, gente? E agora a gente vai começar a fazer missões mais difíceis, que eu acho que deu pra vocês perceberem já que a nossa lence tá dando certo, então a gente pode puxar um pouco mais a sorte, tá? E eu tô também tentando achar um Raven, por isso que eu tô enrolando. Se a gente começar a fazer coisa de duas estrelas, Raven provavelmente não aparece mais, e aí vai ficar bem difícil a gente conseguir um. e precisa de um pra o endgame não ser muito difícil, tá legal? Então, beleza, vamos vir aqui no Barracks, dar uma geral. Ainda não? Não. Não, porque ele não participou. Não. Não. E também não. Beleza. Tá. Deixa eu dar uma olhada geral o que a gente tava fazendo. Então a gente tá fazendo um upgrade, e é isso, tá? Bom, então era isso, tá, gente? O episódio de hoje foi curtinho, a gente só introduziu o nosso novo piloto. E eu vejo vocês amanhã com mais um episódio de BattleTech, onde a gente começa a fazer coisas mais difíceis. Aquele abraço, obrigado pela sua audiência, e até mais. Agora, vamos vocês. A gente vaihhh. Obrigado.